E hoje no Receita de Família a gente recebe a chefe Paloma Santana, ela que vai ensinar um tartar de filé mignon e promete que é bem gostoso, né? Sim, é uma delícia e aí eu tenho certeza que você vai gostar, o pessoal de casa que fizer. E é fácil de fazer, né Paloma? Fácil e rápido. Esse prato é francês? Na verdade é um prato típico francês, né? É isso aí, então anote os ingredientes dessa receita. Tartar de filé mignon. Os ingredientes são 300 gramas de filé mignon, uma cebola pequena picada, meio limão, 50 gramas de alcaparras, um picles, 300 gramas de maionese, uma colher e meia de sopa de mostarda, cheiro verde a gosto, sal e pimenta do reino. Para acompanhamento, uma salada mista. Primeiro passo é a carne. Isso, eu vou ensinar vocês como vai cortar a carne. Lembrando que ela tem que estar bem gelada, ela não pode estar quente e uma também que a carne escurece conforme o tempo de lixo fora da geladeira. O que que acontece? A gente vai pegar, cortar em filézinho assim, ó. É muito rápida essa receita, tem que estar gelado, tá? Tá. Pronto, aqui ó, eu cortei, certo? Uhum. Aí o que eu faço, ó, eu venho aqui com o filé, corto em fatia fininha. Tem que ter habilidade com a faca, hein? E aí você corta, tipo, triturando, ó. Ela tem que, tipo, sair moidinha. Não moída que nem carne moída, mas tipo assim, os pedacinhos que você vai sentir na sua boca. Bem pequenininhos, né? Isso, bem pequenininho, ó. Deixa eu pegar um bol que tá aqui no frio, que eu deixei gelando. O que que acontece? O preparo tem que ser gelado. Detalhe importante, né? Ela não pode esquentar pelo fato dela perder o brilho dela e pelo fato dela ficar preta, né? Ela escurece muito rápido. Paloma, você também é especialista em comida vegana, vegetariana, sem lactose, sem glúten e tudo isso, né? Desenvolveu receitas e tudo mais? Sim. Eu pegava aquelas receitas que todo mundo que é intolerante não consegue achar nos mercados ou porque tem vontade de comer. E transformava elas em saudável, no caso. Se fosse sem glúten, eu mudava pra farinha de arroz, farinha de coco, farinha de amêndoas. Carne picadinha, o próximo passo? Eu vou picar o píclice. É o mesmo processinho, bem picadinho, tá? Eu coloquei um porque ele é meio fortinho, né? Aquele pepino em conserva. É, se você pôr muito ele rouba a cena, né? Que nem alcaparras. Eu vou aprender a gostar hoje. É que nem comida japonesa, né? Muitas pessoas não gostam. É, eu demorei pra gostar, hoje eu amo. Aí a gente coloca aqui, olha só. Já vai dando a cor. Aí aqui eu vou pegar alcaparras. Alcaparras tem que tomar muito cuidado porque ela... Ela salga muito, né? Ela é muito, tipo, ela é muito salgada. É isso que vai dar o sal da carne? Não, aí eu acerto sempre um pouquinho de sal. Acerta, né? Isso. Aí aqui, ó, eu vou colocar um pouco de cebola. Aqui a gente vai colocar a salsinha. Bem picadinha. Aí aqui eu vou colocar meio limão. A maionese. A mostarda. Aí eu vou mexer. Fácil, não é? Eu achei fácil. Agora dá pra fazer pra família toda. É um prato de entrada, né? Isso. É que nem o carpaccio. Aí eu coloco um pouco de pimenta. Eu vou colocar um tiquinho de sal, por mais que eu coloquei alcaparras. Tem que ajustar, né? Tem. Aí a gente sempre experimenta depois, pra ver se tá o sal, mas aqui tá adequado já. Então aqui já tá pronto o tartar. E é só montar. Enquanto a gente arruma a bancada, eu tenho um recadinho importante pra você. Hoje eu quero te apresentar o novo sabor do néctar de frutas chefa. O sabor goiaba. Delicioso, gente. Eu amei. Geladinha, então, é uma delícia. Bom no café da manhã, no almoço, no jantar e até naquele lanchinho da tarde. Sabe quando bate uma fominha? Perfeito. É bom demais, viu? E agora, além dos sabores que você já conhece, laranja, pêssego, uva, tangerina, maracujá, tem também o sabor goiaba. Delicioso. Experimente. Eu garanto que você vai gostar. E a gente volta aqui pra nossa receita. Agora é só montar o prato e é hora de experimentar. Que lindo. Bom, chegou a hora mais difícil do programa, a hora de experimentar. Vamos ver? E aí tem uma opção que eu coloquei pra você como salada, né? E se o pessoal em casa pode pegar o pãozinho, dar aquela tostadinha também na frigideira com azeite. Fica gostoso, hein? Maravilhoso. Deixa eu experimentar. Hum! Menina! Gente, é delicioso. Hum! Eu gostei e eu recomendo. Muito obrigada. Obrigada a você, Vânia, pelo convite. Acha que delícia te receber aqui, esse prato gostoso, saudável, uma receita francesa, gente. E olha, essa menina, ela é personal, chefe ainda. Põe o telefone dela aí, vamos falar? É 994-335-237. E se quiser também pode seguir no Instagram, chefe Paloma Santana. Um beijo grande, viu, querida? Obrigada, Vânia. Sucesso pra você. E aí E aí